Fala galera, Storm na área, hoje trazendo mais um vídeo de Naruto. Possessão da Sombra bem-sucedido. Arte em mente. Junte-se no fortamento da Sombra! Espada voadora explosiva! Espada voadora explosiva! Espada voadora explosiva! Espada voadora explosiva! Toma isso! Toma isso! Espada voadora explosiva! Usa da sorte! Tá legal! Verificar! Espada voadora explosiva! Espada voadora explosiva! Verificar! Você errou! Espada voadora explosiva! O doloso foi decidido! Segundo round! Lutem! Opa! Opa! Você não passa! Legal! Você! O que não é isso? Possessão da Sombra bem-sucedido. Clique open! Tira! Jornada explosiva! Fwill ganhar muro de Toda! Fouỏí das! Al pracy! Toca do dos! Vamos fazer o ligamento! Otoco! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Como? Vem ficar? Possessão da sombra bem sucedido. Arte, ninja. Juntos em fortaleza com a sombra. Eu tô realmente pedindo, não tá? Vem ficar? Possessão da sombra bem sucedido. Arte, ninja. Juntos em fortaleza com a sombra. O vitorioso foi decidido. Ai, eu tô exausto. Valeu pessoal, não deixem de assinar o canal. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.